Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre instruções e nesse vídeo específico a gente vai falar sobre operações condicionais no MIPS. Então vamos começar um pouquinho para falar o que são operações condicionais. Primeiro um pouquinho de terminologia. A gente fala que o programa fez um branch, pegou um desvio, quando a gente chega numa condição, por exemplo, de comparação entre dois valores e dependendo do resultado a gente vai fazer um desvio para uma instrução específica que está etiquetada, ou em inglês o nome é label, da etiqueta da instrução, vai para aquele lugar. Então tem duas instruções que são interessantes, que o MIPS oferece, que são o BEQ, o Branch Equal, e o BNE, Branch Not Equal. Vamos dar uma olhadinha no que elas significam. O Branch Equal, ele compara o registrador RS com o registrador RT e caso RS seja igual a RT, ele vai para a instrução etiquetada com L1. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que etiqueta no código. Já o BNE, se o RS for diferente do RT, então aí ele vai para a instrução etiquetada com L1. Então a gente tem esses dois casos aqui. Caso RS seja igual a RT ou caso RS seja diferente de RT. Daí ele faz um salto. Caso ele rode, por exemplo, o BEQ e o RS seja diferente da RT, ele passa para a instrução seguinte sem fazer salto nenhum. Então isso é importante, por exemplo, para a gente implementar um IF. Por exemplo, a gente vai ver no próximo slide como é que isso é feito. E aí também temos uma outra instrução, que é a J de jump, de salto, que faz um salto não condicional. O que quer dizer? Chegou nessa linha, ele vai saltar para L1 independente de qualquer coisa. Ele não vai conseguir comparação nenhuma. A próxima linha a ser executada vai ser a instrução que está etiquetada com L1. Vamos dar uma olhadinha como é que isso fica no código, mais ou menos. Bom, está aqui um código, que é um IF, uma linguagem de programação que a gente está acostumado. Se o IF for igual a J, é F igual a G mais H. Se não, é F igual a G menos H. Um código que a gente está acostumado. Se a gente for olhar aqui de um modo mais parecido com o fluxograma, a gente tem isso aqui. Comparar se I igual a J, se for igual faz isso, se for diferente faz aquilo do outro e depois vai para a saída. Então, vamos considerar que o F, o G, H e J estão aí S0, S1, S2, S3 e S4 repetidamente, né? Cada um mesmo um desse registradores. Como é que fica o código MIPS compilado disso aqui? Bom, aqui na verdade a compilação a gente acaba invertendo, né? Então, olha só. Se o I for diferente de J, ou seja, ele pegou esse branch aqui, né? Por isso que chama branch? Porque você ramifica as possíveis linhas de execução, né? Então, branch em inglês significa ramo, né? Galho. Então, se eu pegar esse ramo daqui, ou seja, se o I for diferente de J, pula para o else. Então, branch not equal. Se o S3 for diferente do S4, pula para o else. O que é o else? É um subtrai aqui, S2 e S1 e bota o resultado no S0. Isso é onde estão as nossas variáveis aqui. Por outro lado, se o S3 for igual ao S4, isso aqui não vai fazer nada. Ele vai para a instrução seguinte, simplesmente, vai rodar a soma. S1 com S2 e 0. E depois ele dá um jump para o exit. Por que que ele precisa dar o jump para o exit? Porque se ele não der o jump para o exit, ele vai rodar a próxima instrução. Vamos dizer que esse aqui não existisse, né? Vamos supor que esse cara aqui não existisse. Então, ele vai rodar o add. E aí, em seguida, ele vai para a próxima instrução. Qual que é a próxima instrução? É o sub. Ah, mas ele não vai ver essa etiqueta? Não. A etiqueta é só até dando um label, né? Só está etiquetando essa instrução. Ela não faz diferença nenhuma no comportamento daquela instrução. Então, ele vai pegar, roda esse, vai para o próximo, caiu aqui, né? Então, a gente precisa dar um jump e exit. Porque aí, o que vai acontecer? Na hora que ele rodar essa linha, ele vai pular daqui para cá. Ou seja, vai rodar a próxima instrução que vem aqui depois. Tá legal? Então, é assim que a gente implementa o if. Usando aqui, no caso, o branch.not.equal e o jump, né? Se você quiser, dá para implementar fazendo com o branch.equal também, né? Só que aqui, na hora que você for fazer o jump, você vai ter que fazer o jump para a condição verdadeira, e não para o else, né? E o else vai ficar aqui dentro dessa parte aqui. É a mesma coisa, né? Bom, isso para um if. Como é que fica para compilar um laço, por exemplo? Vamos pensar como é que fica para compilar um laço. Aqui. Então, tem um laço aqui, que é o while save de igual a k e mais igual a 1, né? Então, enquanto o vetor aqui, array save na posição i, for igual a k, eu somo 1 no i e repito. Então, vou andando, né? O índice, até que eu acho uma posição no vetor que é diferente de k. Tá? Então, vamos supor aqui que o i está no s3, o k está no s5, e o save está no s6. Vamos ver como é que fica esse laço. Então, primeira coisa, eu coloco aqui uma etiqueta loop, né? Por quê? Porque quando eu acabar de executar todo esse código aqui, eu tenho que voltar para o início de novo. Então, aqui no final do nosso código, tem um jump loop, um jump não condicional. Porque sempre que ele chegar no final do loop, ele vai ter que voltar para o início para verificar novamente a condição, né? Então, vamos ver como é que fica. Então, tem um laço loop para marcar o início do nosso laço, e eu faço isso aqui. SLL, então shift, left logical. Então, eu faço um shift de 2 bits para a esquerda do s3, ou seja, o que eu estou fazendo, estou multiplicando por 4. No valor de t1, o que é o t1? O t1 vai guardar o índice, que é o s3, multiplicado por 4. Por que eu estou multiplicando o índice por 4? Porque, lembrem-se, os endereços são sempre palavras que a gente faz a leitura, e um inteiro aqui, esse save aqui, a gente está supondo que é um leitor de inteiros, ele tem tamanho 4. Então, o próximo endereço vai ser o i vezes 4, pelo menos, né? Não de 1 em 1, mas vezes 4, porque a gente tem que avançar de 4 em 4 bytes, né? O endereço tem que avançar de 4 em 4, para poder pegar o próximo endereço. Só que não é só isso, né? Porque eu tenho aqui, por exemplo, o índice 2. Ah, então o índice 2 é o terceiro elemento, né? 0, 1, 2, então é o terceiro elemento do nosso vetor. Então, 2 vezes 4 vai dar 8, então eu vou pegar a posição 8. Mas a posição 8 a partir de onde? Bom, a partir do save. O save está no s6. Então, eu somo o valor de t1, que tem o deslocamento, no valor da base, né? Do vetor, que é s6, e coloco em t1. Então, depois da linha 3, o nosso registrador t1, ele tem o endereço do iésimo elemento do vetor que está guardado em s6. E eu mando carregar, load word. Então, eu vou lá no endereço de t1, com offset de 0, né? Porque eu já fiz o cálculo do offset aqui fazendo a soma, e coloco no t0. Então, agora o t0, ele tem o valor do save na posição i. Agora, eu comparo com o k. O k está na s5? Então, compara s5 com o valor que eu acabei de carregar, né? Que é o k. Desculpa. O k, que está na s5, com o valor que eu acabei de carregar, que está no t0. Se eles forem diferentes, pula para a saída. Ou seja, acabou o meu laço, né? O meu laço agora não é mais... não está na mais verdadeira condição. Se eles forem iguais, aí eu tenho que fazer mais uma iteração do meu laço. Então, eu somo um no s3, o s3 está guardando o i, né? Então, somo um, s3 mais um, guarda no próprio s3. Então, s3 mais um. E depois, faço um jump para o loop. Ou seja, repito a operação. Essa repetição dessa operação, ela vai continuar até que essa condição aqui, né? Até essa condição aqui do branch, ela ser satisfeita. Ou seja, t0 ser diferente do s5. E aí, ele pula do exit para cá. Ou seja, ele pula essas duas instruções para cá. Está legal? Bom, então é assim que a gente compila um laço, né? Blocos básicos. O que é um bloco básico? Mais uma terminologia. Um bloco básico, ele é uma sequência de instruções. Então, um bloquinho de instruções que não tem nenhum branch, exceto se for a última instrução. E não é nenhum alvo de branches. O que eu quero dizer com isso é que, se a gente tem uma sequência de instruções aqui, onde nenhuma é um branch, nenhuma é um jump, exceto talvez a última, isso aqui é um bloco básico, se os únicos jumps ou branches, eles apontam para a primeira instrução desse conjunto. Ninguém aponta aqui para o meio. Se alguém apontar aqui para o meio, a gente tem, na verdade, dois blocos básicos. Esse aqui e esse aqui. Se esse cara aqui não tiver nenhum apontador para o meio, assim, se for desse jeito, então esse cara aqui, como um todo, é um bloco básico só. Por que que blocos básicos são importantes? Blocos básicos, eles são importantes porque os compiladores, eles compilam blocos básicos como uma unidade, né? Então eles são a unidade mínima que o compilador usa para fazer a otimização de código. Mas mais ainda, um processador moderno, quando ele vê um bloco básico, ele vai olhando as instruções que ele vai executar, quando ele vê um bloco básico, ele sabe que dentro daquele bloco básico não vai ter nenhuma coisa diferente acontecendo. Por exemplo, ninguém vai cair no meio daquele código, ninguém vai sair pulando fora daquele código, né? Ele consegue pegar um bloco básico e executar ele de maneira otimizada, eventualmente reordenando as instruções aqui dentro. Ele pode fazer um monte de truques que a gente vai ver mais para frente. Bom, algumas operações condicionais adicionais que são importantes e que são muito úteis e sem elas não daria para fazer um monte de coisa. A gente tem uma operação, a instrução SLT. A instrução SLT é set if less than. Basicamente, ela serve para comparar uma coisa. Então, por exemplo, ela funciona desse jeito. Se o RS for menor do que RT, então o RD recebe 1. Se não, o RD recebe 0. Tem uma versão dela que é com imediato também, né? Então, se o RS for menor do que a constante, coloca em RT. Com isso, a gente consegue fazer várias coisas, né? Por exemplo, a gente consegue fazer maior também, né? Basta inverter a ordem aqui dos operandos. Se eu quiser fazer RS maior do que RT, basta fazer SLT, RD, RT e RS. Inverte a ordem, né? A gente compara o menor um com o outro. Como é que a gente faz um igual? Agora, lembra? Em MIPS, a gente está querendo minimizar o número de instruções para simplificar o hardware. Simplificando o hardware, a gente consegue fazer o hardware mais sucinto, mais simples e consegue rodar ele mais rapidamente. Como é que a gente faria um igual, né? Ou um menor igual? Bom, a gente pode combinar isso, por exemplo, com a subtração. Se a gente quiser comparar por igualdade, subtrair um do outro. Se for zero, a gente sabe que é igual. Então, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. E a gente pode combinar, claro, SLT e SLTI com as que a gente já viu, por exemplo, o BQ e o BNE. Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu quero fazer um branch, eu quero ir para o label L, para a instrução que está com o label L, se o S1 for menor do que o S2. Muito bem, SLT é S1, S2, bota o resultado em T0, compara o T0 com 0. Se for diferente o 0 do T0, ou seja, branch no article, vai para L. Ou seja, se S1 for menor do que S2, vai escrever 1 no T0. T0 vai ser 1, vai ser diferente de 0, ou seja, não igual. Então, ele salta para L. Então, só para reforçar, por que não BLT ou BGE, que é o branch, less than, ou branch, greater, or equal? Porque o hardware para menor, maior, igual, é mais complexo, então é mais lento do que para igual e para diferente. Combinando com branches, isso significa que a gente vai ter que fazer mais trabalho por instrução do que o que vai fazer com o hardware mais complicado, que a gente tem que esticar o nosso clock. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no capítulo que a gente vai falando sobre o processador. E aí, o que acaba acontecendo é que como o nosso clock vai ter que ser mais lento, a gente não consegue rodar tão rápido, todas as outras instruções que poderiam ser mais rápidas vão ter que ser penalizadas rodando o clock um pouco mais lento. E o branch equal, o branch not equal são os casos que são os mais comuns. O que quer dizer que a gente aqui está de novo procurando aquele compromisso, aquele trade-off entre complexidade e desempenho. Os outros casos não são tão raros assim, mas eles são raros o suficiente para que a gente fazer uma execução de uma ou duas instruções a mais para fazer o equivalente usando o back e subtração, por exemplo, vale a pena no final das contas o número de instruções que foram executadas. Atenção com comparações de SLT, LTI, SLTU e SLTUI. A versão com e sem sinal. Isso pode vir para atormentar a vida de vocês, então muito cuidado. SLT com sinal, então por exemplo, se eu tenho o S0, tudo de 1, e o S1, tudo completo com 0, exceto a última posição que é o 1, se eu comparar com a versão SLT, isso aqui indica que é menos 1, né? Essa aqui é a representação de menos 1 em binário e complemento de 2. Então, SLT de S0, S1, S0 é menor do que S1, porque é menos 1 menor do que mais 1. Esse aqui é mais 1. Então, o T0 recebe 1, né? Porque esse cara é menor do que esse. Se você rodar, por outro lado, o SLTU, é comparação sem sinal. Então, esse cara aqui é equivalente a 4 bilhões, 294 milhões, blá, blá, blá. Isso é maior do que 1, né? Que esse cara está representando. Então, o T0 vai passar a valer 0, tá? Então, muito cuidado com essas instruções para números positivos. Elas são até equivalentes, mas quando a gente está falando em números negativos, pode dar esse tipo de complicação, né? Porque elas não são exatamente iguais. Ok? Então, nesse vídeo a gente explorou essas instruções condicionais. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre chamada de procedimentos e funções, e como é que a gente implementa uma função usando isso que a gente já viu. E algumas instruções adicionais. Até lá. Tchau.